E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Magic Rampage Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Vocês me deram várias dicas aí no último vídeo, certo? Me falaram que vai ter uma forja, tipo uma forja, para eu melhorar meus itens Interessante isso aí E vamos continuar aqui, né? No caso, nós estamos indo procurar o oráculo, certo? Para ele dizer onde está o rei, alguma coisa assim Porque o rei fugiu, o feiticeiro invadiu o castelo lá O rei deu no pé jacaré, a verdade é essa E tem essa pedra roxa aqui, que é um sinal É um sinal de que dentro dessa fase tem uma pedra roxa que eu tenho que destruir Com certeza Vamos lá então, bora Se puder deixar o like no vídeo, ajuda demais Certo Bom Bora Já vou chamar o clone, aquele de eu esqueci Para cá não tem nada, por enquanto Eu tenho que subir ali, com certeza tem que subir ali Vamos colocar a roupa de pulo alto Para a gente chegar lá Eu sabia Mas eu peguei o que? Eu peguei alguma coisa? Eu nem vi Nunca nem vi Opa, e aí? Espera aí Não peguei nada não Pelo amor Vamos voltar Equipa aí, vamos embora Estamos dando mais de 100 de dano ali O que é isso? Tremeu tudo Tremei na tela, parece Tá, vamos seguir Vai, desce aqui Tchau pra tu Calma Aquele ali vai cair, hein? Eu tenho certeza Eita Ok Calma, tá tudo bem Eu sou, galera Pra quem não sabe Eu sou o personagem que tá com o olho vermelho Aqui, o outro é o clone Uma aranha Uma iranha Eu cheguei do lado da aranha e não morri Tem mais nada aqui não, né? Vai, clone Leve esse dano pra nós aí Ó, eu acho que é um lugar extra aqui embaixo, hein? Ó, se eu cair aqui vai ser bom Não foi, não Eu tava testando ali Essa é a verdade Dá pra quebrar isso aqui? Ele não tá roxo? Então não dá, olha Por que que tem um negócio aqui? Olha ali o cara com a roupa maneirona Pera aí, ó Acertei ele sem querer Tá, pera aí Chama o clone Tá Sobe Ele é um mago Nossa, tomou 150 na cara Acabou fedendo Aqui não tem nada Vamos seguir Lá em cima Aquela pedra vai cair Eu tenho certeza Olha lá Opa, área secreta Descoberta Peguei umas moedas E só Opa Mas acho que eu já tenho aquela roupa ali Quer ver que eu já tenho ela? Eu lembro dela 21 de proteção Tá vendo? 21 também Eu já tenho Então vamos vender Vale uma boa grana, né? Vamos vender aí Bora lá E aí aranha Tá, pera aí Sobe Tomou na jaca Sobe e pega Esse cara tem muita vida Opa Problema Clone É nóis Tá, deu certo Ó, peguei os três cristais Então vamos ter Fase bônus aqui, né? Se eu não Passar dela sem querer Igual fiz aquele dia, né? Então pera aí Aqui Tem que apertar o botão Ah Eu acho que não precisava fazer isso Era só ir Mas enfim Deu certo E aquilo ali, mano? É que o clone não leva O dano que o clone leva Ele meio que não me atinge Tem alguma roupa Que protege contra isso? A vermelha? Talvez o cara Tá usando a vermelha ali Primeiro vamos quebrar Aquele vaso lá em cima Aqui não tem nada Tá, pera aí Eu tenho uma roupa vermelha De fogo aí Eu acho que eu não levo dano Se eu usar ela Vamos lá Se eu morrer Deu ruim Eu lembro Realmente Eu não levo dano não E tem um anel aqui, hein? Tem um anel maneiro aqui, hein? Ah Pro lado errado Vai morrer, burrão Animal O louco O cara é restante, hein? Morreu Pega grana Pega grana Se é que ele deixou aí, né? Deixa eu ver aquele anel Anel de uma estrela Vale mil e pouco Na área Na área Elemento mágico de fogo Ele não me dá armadura Mas me dá mais 20% De fogo Comparado com o que eu estou usando aqui, né? Certo Com o machado Também Eu vou deixar o que eu estou usando Eu vou trocar essa roupa, né? Vamos colocar que a gente estava usando Qual que eu estava usando? Era essa aqui mesmo? Ó, louco O dano aumentou aqui, hein? Ou era essa? Não Era essa aqui O dano aumenta com aquela dali Mas aqui a armadura aumenta Eu vou ficar com essa Guarda esse anel Depois eu faço um Uma combinação só de fogo, né? E dá pra fazer, ó Fogo Fogo E fogo Vamos ver como é que fica Se é que dá alguma vantagem, né? Dá um bom dano Mas a proteção é bem fraquinha Então Vamos voltar Que a gente estava usando Era esse ou era esse? Era esse Da espada Não é isso? Amor, daqui também dá 20% De dano com espada Ou não? Não É, tá certo Vamos lá Vamos seguir Faz o clone Ô, louco Peguei O acerto está dizendo Para ir para lá, ó Mas antes Opa Peguei umas moedas aqui Bom, mas 60 moedas só É brincadeira, né? É a primeira vez Vamos reviver Acontece Eu não usei A verdade é que eu não usei Lá E de volta Como é que é? Lá e de volta outra vez Fiz uma conquista até, ué Primeira vez que eu morri ali Mas foi É que eu não vi se eu estava precisando de poção Acho que eu estava precisando Eu não usei, mano Perdei no fubá Com essas costas Vai lá, clone Desce aí Desce aí Ajuda nós Esse garoto Fica na frente aí Para nós, hein Ô, eu não queria fazer O clone de novo Eu queria só Atacar mesmo Ô, e aquela de destruir, velho Uma roxa Será que não está nessa fase? Não, será que está na outra? Deve estar na outra Mas tem fase bônus Que eu sei, hein Faltou uma área secreta só Porque eu peguei os três diamantes Então tem fase bônus Bom, vamos lá Ué Não tem fase bônus? Eu peguei os três diamantes Será que eu tenho que pegar todas as áreas secretas também? É, às vezes talvez não tenha, né Vou fazer o quê? Olha isso ali, que maneiro, velho Tem uma ponte ali Olha o que abriu Masmorra semanal E competitivo Deixa eu clicar para ver o que é O jogo tem muita opção, né Eita Ei, soldado Do rosto sujo Que isso? Bem-vindo A arena Das masmorras Você precisa adquirir um pouco De experiência Antes de estar pronto Para desafiar outros jogadores Você é experiente? Tente completar masmorras solo Para adquirir um pouco De experiência Antes O que é isso aqui na loja? Eu não vou fazer isso agora, não Focar no modo história, né Tá, então Vocês me falaram que na loja tem coisas aqui Realmente, ó Tem a seta aqui do lado Que eu não vi, ó Que muda os itens ali, ó Tinha mais itens e eu não vi Vocês me falaram isso Esse baú é 80 Eu não quero E olha só Vocês lembram que eu queria Comprar Mas sai daí e comprar Beleza Um cajado, né Maneiro 445 mil Meu Deus do céu E aqui, ó Tem outro aqui, ó Que é só É 1400, ó É baratinho O negócio aqui, véi Mas o dano é fraco também, né 11 de dano É, aqui o dano é fraco Ó, temos anéis aqui, ó Anel de olho do dragão 285 mil Tá bom, né Não tem nada pra vender Vamos sair daqui Vamos pro modo história Licença, amigão Depois eu vejo isso aí O que que faz aquilo ali Mas É masmorra que eu fui? Não, competitivo, né É E é masmorra O que que é isso? Deve ser a mesma coisa Mas eu cliquei no competitivo Que eu lembro Não, não É outra coisa Outra coisa pra fazer Não vou fazer Mas é interessante Ter outras coisas, hein Como é que eu saio daqui? Sair Vamos lá pro modo história Focar no modo história Eu não achei que teria mais coisas No jogo, mas tem Impressionante 13ª fase Talvez nessa 13ª Tenha esse carinha aqui, ó Prestar atenção nele Pra quebrar ele E pegar coisa boa, né Deve vir coisa boa Opa Aqui eu posso usar a roupa De fogo, ó Vamos lá Foguinho Bora O que que tem aqui embaixo? Alguma coisa? Nada Opa Hora secreta Peguei alguma coisa Não vi Eu não vi Que eu peguei Peguei 60 munições Eita Opa E aí Beleza Cê dá bom? 22 de dano Interessante Custa muito, hein Corta ossos Interessante Deixa aí, deixa aí, vai Vamos seguir Não tem mais nada aqui não, né Faz o clone Opa Eu vou pegar a roupa De pulo alto Porque eu tô com o clone Eu vou ficar um pouco mais Com ela, galera Já que o clone Me ajuda ali, né Ele leva o dano Pra mim Mano, esse aqui Não tá aqui a toa, né Não dá pra voltar, não? Eita Excelente Ela pensa que você É um de seus guardas Você está chegando perto Dos portões do castelo Deixa o castelo E siga até o oráculo No pântano sombrio É isso que eu tenho que fazer, meu Lá o mago Ia te dizer O que fazer depois Eu achei que eu tava Do lado da menina Eu tô do lado da menina, não? Eu quero resolver as coisas Eu sou do bem Apesar de ser um bruxo Mas vamos lá Olha, dá pra ver lá fora No mundo, olha Que maneiro Na janela Tá, isso aqui É pra ir dar pra lá Então no oráculo Eu achei que a gente ia Pro oráculo Pra Pro oráculo dizer Pra onde o rei foi Eu achei que seria isso Pelo que eu tô vendo Não vai ser isso Talvez seja, mas Tem alguma coisa ali em cima Piscando vermelho Desce pra cá, vai Parar de empurrar O anel verde Aí sim O que esse anel faz? Anel de druida Né? Quer dizer, elemento terra Tá Cajados Martelos Beleza A gente já tem mais um anel De elemento terra agora Mais um anel diferenciado Dá pra destruir isso Pelo jeito não, né? Vamos seguir, vai Vamos indo Agora não estou com a roupa de fogo Mas de novo essa roupa? Acho que eu já tenho ela Tá cheio de coisa de fogo aqui Eu vou ter que pôr a roupa de fogo de novo Vamos lá Oh, achei moedas aqui Aí sim Ué, mas eu não tô com Com a roupa de fogo? Eu não vi essa bola de fogo Que deveria A roupa de fogo Deveria proteger da bola de fogo, não? Eita Olha aquilo ali embaixo Opa Mas é amigo, será? Rapaz Tem um portal ali Protege o cara Tem que ir lá por trás, então Então, peraí Eu vou apelar, né? Cadê a roupa? É você, né? Vou apelar, pô Não sei se é inimigo Só vem Matei É inimigo Boa Boa, parabéns Que portal é esse? Eu acho que talvez tem alguma coisa a ver com roupa da luz Eu tenho roupa da luz? Tenho Não tem nada a ver, não Acho que teria alguma coisa a ver Talvez a roupa da luz Eu usando ela Consiga tirar Eu acho que é isso Ah não, mas fica preso ainda É, eu não entendi Vou colocar a roupa vermelha Porque aqui Pior que isso aí Eu levo o dano disso aí, ó Peguei Matei Tá, ali ele não vai morrer, ó Vê, como é que eu faço, hein? Dá pra atravessar aquele ali, né? Então eu vou ter que atravessar Acertar o cara lá dentro Pronto Opa Mais um item Eu já tenho esse item, se não me engano 12, 12, tá vendo? Então eu vou Equipar, não Vendeu aí Equipa E vende Tô aqui Tô aqui ali Só pra proteger Minha proteção Aranha pegando fogo ali, mano Não cai não, clone Senão você vai morrer Fazer o clone pra ele morrer É brincadeira Isso, eu bati ali Parabéns pra mim Usa uma poção aí, vai E vamos nessa Opa O machado Ô clone Me ajuda aí, velho Ah, tá de brincadeira, mano Tá difícil, hein? Toma, toma Essas proteções É chatona, velho Mas como é que eu Desço ali na aranha Será que é no fogo aqui? Ah Ô, mas aquela ali Vou falar pra vocês Aquela pedra Não tava com cor de De que dava pra destruir ela não, hein? Ela tava com cor normal, velho Como é que eu ia saber Que tinha que destruir ela? Se pá, eu passei por algumas rochas aí Então Que dava pra destruir Eu não destruí de bobeira GG Passamos Faltou uma área secreta Beleza Opa Ah, tem fase bônus, sim Posso usar arma? Posso Então quebra aqui Aqui não tem nada Vamos seguir, então Vamos ver se a gente acha Algo maneiro aqui Ah, não Aqui eu preciso daquela outra roupa Que protege contra espinhos Eu não lembro qual é A de pulo, não é isso? Eu acho que é ela que protege Vamos ver Ela mesmo Pera, pra você correr Mais um Ó, 10 mil moedas já, hein? Aqui já é o final Então, pera aí, ó Eu vou pegar a roupa Primeiro eu vou pegar essas aqui de cima Que eu deixei passar Depois eu vou colocar a roupa de fogo Deixa eu subir Vai Aqui no canto Será que tem alguma coisa escondida? Acho que não, né? Ah, tinha As moedas ali Maneiras Aí sim Pronto GG, né? Acho que é isso aí Eu fiz tudo o que tinha que fazer nessa fase 14 mil de ouro Aí deu muito ouro Aí sim Fase bônus 2 de 3 Tem mais uma, então Tava ali 2 de 3, né? Parece que Seu inventário está lotado Tá, beleza Vocês me falaram que a chave que eu tenho aqui É pra abrir esse baú, mano É pra abrir ele não É pra abrir um azul, se eu não me engano Certo? Tô com 48 mil Não vou comprar nada Porque vocês falaram também Que vai ter uma forja Pra eu melhorar meus itens Então eu vou esperar Eita, agora estamos no capítulo 2 Acabamos de entrar agora, então No capítulo 2 Tá tudo azul Vamos lá, oi É Vamos rumo ao oráculo É isso Espero que vocês tenham gostado Dê mais dicas aí Pra eu aprender ainda mais sobre o jogo Se puder Também se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo